Olá, eu sou o Jorge Nonato e esse é o canal JN Notícias. Vamos para mais uma notícia. Os passageiros de ônibus, de 21 e 24 anos, foram presos depois que a polícia encontrou tijolos de maconha e pasta base de cocaína escondidos em mochilas, em Castilho SP, na noite de sábado 24. De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, a equipe abordou o ônibus na rodovia Marechal Rondon e encontrou 13,2 quilos de maconha e 270 gramas de pasta base de cocaína escondidos nas mochilas dos jovens. Eles confessaram que pegaram a droga com o desconhecido em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e levariam até a rodoviária de Limeira SP. Segundo a polícia, os jovens foram presos e encaminhados à cadeia de Pereira Barreto SP. A droga foi apreendida. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma